Eu vou te assumir Eu vou te dar você do cabalé A partir de ouro, hoje, como a minha rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Vou te dar uma cita, vou te dar Só pra te ver Vou te dar uma cita, vou te dar uma correntina Você que vem daqui Pode vestir a roupa A partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar Tomei aí que deixo o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou virar você do cabalé A partir de hoje como a minha rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje eu vou achar minha mulher Quero ouvir A partir de hoje como a minha rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Chegando mais sucesso Chegando mais soltinho Chegando mais soltinho